Eu tenho orgulho de ser pai de um deles Eu gostaria de trazer pra vocês aqui Cantando também uma canção minha Porque a gente viaja também na área Das músicas apaixonadas Eles vêm comigo pra cantar Apartamento 306 Olha aqui Aurélio e Rafael Oi, senhoras e senhores E aí, gente? Satisfação, meu pai Naquele prédio No terceiro andar No apartamento 306 Eu conheci na vida Um grande amor Me apaixonei pela primeira Primeira vez Por uma mulher Linda e radiante Corpo escultural De olhar provocante Fogo da ilusão Luz da minha vida Te amo demais Paixão proibida Deusa da ternura Doce e amada amante Quantas horas de amor em delírio Longas noites Longas noites de abraços e beijos Naquele quarto ninguém dormia Nosso sono era apenas desejo De amar e amar Se entregar totalmente Dois corpos voados na cama macia O cansaço vinha e o sol nos chegava E nós uma vez você se entregava E depois cansada em meus braços dormia E agora? E agora? E você se foi Não tenho seus carinhos Não aguento mais ficar aqui sozinho Vou te procurar Pela última vez Quero acabar De uma vez por todas Com essa loucura Que para você Foi simples aventura No apartamento Três centos e seis Desce o galeto E troca a cerveja Esse apartamento tem história, hein? Olha, gente É uma satisfação imensa Primeiro pra cantar a moda do meu pai Segundo de ver ele realizar um sonho Meu pai que atravessou gerações Do tempo do circo, né, pai? Diferente isso aqui Era na unha, né, companheiro? Treino Hoje é ponto, né? Tudo certinho Tinha VS não, né? Tudo plugado Tudo na hora certa Agora é mais fácil Que dar mi pra bode É rapidinho Tá certo E ó, pra gente é uma satisfação Porque eu tô cantando Do lado de um professor, gente E eu costumo dizer Que é um professor Não só no palco Como na vida Pra artista A gente nem tem comentários, né, pai? E na vida Me ensinou a credibilidade A honestidade É o homem correto Então pra gente é uma satisfação Eu agradeço imensamente, pai E a gente se vê em casa daqui a pouco Tá fechado Obrigado, Aurélio e Rafael Eu só desejo, coração, sucesso pra vocês em todo o Brasil Muito obrigado Essa eu tenho certeza que todo mundo vai cantar junto Você chegou em mim E invadiu o meu ser E habitou o meu céu E iluminou Quando me dei por mim O chão fugiu dos pés Não era só nós dois O amor chegou E na indecisão Eu quis então fugir E a corda do violão Logo se arrebentou Como sempre para o lado do mais fraco coração Eu estou apaixonada Sem saber por que o amor se duplicou Cresceu e transbordou E fui feliz assim Enquanto durou Mas tudo tem um fim Eterno sou o amor Quando você tem Quando você tem Não dá valor E na indecisão Eu quis então fugir E a corda do violão Logo se arrebentou Como sempre para o lado do mais fraco coração E eu estou apaixonada Sem saber por que razão Isso acontece como chuva de verão E vai muito depressa Aumentando a emoção E agora estou Estou de volta à escuridão Só você enche de luz O meu pobre coração O meu pobre coração